Olá, pessoal! Meu nome é Rose Dark, eu sou professora de Música, Instrumento e Canto. Eu sou uma feliz voluntária do Grupo Seara do Bem, na parte musical. Temos um coral, Sintonia do Bem, onde ensaiamos músicas edificantes que trazem energia positiva, equilíbrio emocional e muitas alegrias. O Grupo Coral conta também com integrantes que tocam instrumentos musicais, como percussão, teclado, piano, baixo, o que embeleza ainda mais o nosso trabalho. Platão diz, primeiro devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da ginástica. A música é reconhecida por pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, traz equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar, facilita a concentração, o desenvolvimento do raciocínio, além de ajudar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. A música penetra em nossos centros nervosos e coordena rapidamente a nossa noção de tempo e de espaço, além de inspirar o gosto pelas virtudes. O Grupo Coral Sintonia do Bem está de portas abertas a toda a comunidade, a todas as idades, a todas as pessoas que gostam de cantar. Os nossos ensaios são os sábados, de 9h30 da manhã às 10h20. Se você nunca cantou no Grupo Coral, vem experimentar. Se você já canta, venha colaborar conosco. Juntos, a energia e a vibração é muito mais forte. Juntos, a energia e a vibração é muito mais forte.